Hello everybody! How are you today? Que bom ver vocês por aqui hoje. A gente vai conversar sobre o banheiro da criança. Vamos lá? Ok, galera. A gente vai conversar um pouquinho sobre o banheiro da criança e por que é importante a gente decorar o banheiro da criança de forma útil e de forma relaxante para a criança? Bom, existem algumas questões que devem ser pensadas na hora da gente decorar o banheiro. A primeira delas, é claro, é o tamanho do banheiro. Então, se o banheiro é um banheiro pequenininho, a gente tem que aproveitar as paredes e a gente tem que aproveitar as coisas úteis que a gente usa no dia a dia para servir de decoração também. A segunda coisa é que esse lugar aqui, que aliás é um lugar bem inusitado de gravar, mas é um lugar de relaxamento para a criança. É um lugar que a criança precisa se sentir super à vontade. É importante ela saber que aqui, esse banheiro foi feito para ela. E por quê? Bom, primeiro porque a hora do banho é a hora de relaxar. É a hora de descansar, é a hora que ela já passou o dia todo brincando na escola e agora está na hora dela relaxar o corpo, porque já já ela vai dormir. A segunda coisa é uma questão que envolve bastante as famílias, que é a questão de largar a fralda, ou mesmo depois disso, quando o intestino começa a ficar preso. Por quê? Porque às vezes ela está num lugar que a criança não se sente muito à vontade. Ela não gosta de ir ali, ali não é o lugar que ela se sente à vontade para poder fazer xixizinho, cocôzinho dela. Então, o que a gente tem que ter no banheiro para que ela saiba que esse banheiro é só dela e que ela pode ficar à vontade? Lembrando, claro, da segurança. A gente nunca pode esquecer da segurança da criança e da segurança dos pais. Então, mantenham a porta dos banheiros sempre fechada, porque banheiro é molhado e é sempre perigoso. Então, cuidado. Vamos lá. Vamos começar falando sobre alguns produtos que vocês podem usar, que ajudam bastante a criança a se sentir tranquila, que são xampu, sabonete líquido, sabonete mesmo para lavar as mãos. Todas as vezes que a criança vai no banheiro fazer xixizinho, tudo, ou durante o banho, ela vai usar um sabonete. Esse sabonete, ele pode ser um sabonete de na hora de dormir, que é um sabonete que tem uma fragrância mais suave, às vezes até uma fragrância de menta, que deixa a criança bem relaxada. E o xampu, a mesma coisa, tá? Então, acho que é legal, é válido, tem no mercado a vontade para a gente comprar. Nem sempre a gente acha coisas muito caras, às vezes até em conta, e vale a pena. A segunda coisa é a toalha. A toalha, às vezes a gente tem aquela toalha, às vezes a toalha é pequena, a criança não gosta, raspa, enfim. Claro que muitas vezes não dá para a gente comprar a melhor toalha de todas, mas tem algumas toalhas que são super legais, e que a criança adora, e que ela se diverte, e ela quer aquilo, porque aquilo faz parte da vida dela. Como, por exemplo, a toalha de alguns personagens. Então, acho que vale a pena, tem toalha colorida, tem toalha pequena, tem toalha grande, vale a pena ter uma toalhinha, não só uma toalhinha branca, mas uma toalhinha que tenha o nome da criança, tem caneta que é de tecido, que dá para pintar. Quer dizer, a gente não perde muito tempo, mas dá para fazer, dá para fazer, deixar a toalha de forma que a criança se sinta super à vontade. A outra coisa são os brinquedos que a gente tem em volta, né? Então, acho que essa, na verdade, é a mais importante de todas. Vamos começar pelas paredes, né? As paredes, às vezes, quando a gente olha, não tem quase nada. E acho que as paredes a gente pode usar de forma criativa e super bonita, e a criança vai gostar e ela vai querer usar também. Então, por exemplo, esses brinquedinhos aqui, na verdade, eles são uns plastiquinhos feitos para a gente, antiderrapantes, para a gente colocar no fundo da banheira, para a criança não escorregar. Eles têm aqui atrás umas ventosas. Então, o que eu faço com eles? Normalmente, eu molho na água, e aí eu venho aqui e colo aqui. Todos eles estão molhadinhos e estão colados. Todos os dias que meu filho chega aqui, ele olha e ele fala, ah, eu quero levar o frog para dentro da banheira. Ah, e hoje eu quero levar o peixinho, hoje eu quero levar o fish. Então, além de você trabalhar outras línguas, não esqueçam, se você sabe italiano, se você sabe espanhol, se você sabe inglês, aproveita, porque esse é um momento super rico para trabalhar com a criança. Uma outra coisa também, que a gente também tem na parede, que é super legal, às vezes a gente tem aqueles saquinhos de guardar os brinquedinhos que ficam na parede. Esse saquinho que você tem para guardar, você pode usar ele como uma cesta de basquete, né? E uma cesta de basquete, qual criança não se encanta? Então, aqui eu tenho uma verdadeira cestinha de basquete, que a gente aproveitou e colocou algumas outras bolinhas, que não vem com ela, o que vem com ela são essas bolinhas pequenininhas aqui. Mas a gente colocou outras bolinhas também, porque toda vez que ele quer jogar basquete, ele vem e pega todas as bolinhas e fica jogando basquete junto, né? O legal disso é que você pode diminuir ou aumentar a altura e pode mudar de lugar, colocar para lá, colocar para cá, né? Onde você achar que fica mais legal. Uma outra coisa são, naturalmente, aqueles bichinhos que a gente ganha, todo mundo tem, a gente tem sempre por aí, que são, por exemplo, brinquedinhos assim como esses. Qual é a minha dica? A minha dica é assim, deixem os brinquedinhos sempre separados, por tema ou qualquer coisa do tipo. Primeiro, porque se você deixa tudo junto, a criança pega aquele monte de brinquedo, é tanto brinquedo que aquilo confunde a cabeça dela. Então, se você deixa em cestinhas diferentes, separadas, em lugares separados, a criança, ela vai pegar aquele brinquedo, porque aquele brinquedo é o que chamou a atenção dela, e aí você diz para ela, vamos brincar com esse brinquedo, porque senão fica muito brinquedo dentro da banheira, né? Senão não dá nem para a gente tomar banho direito. Então, eu acho que é legal. Dessa forma, também é super importante a gente trabalhar o vocabulário. Então, aqui a gente tem os bichinhos que a gente pode falar frog, chickery, chicken, hen, ou aqui boat, airplane, submarine, ship. Então, não esqueçam que esse é um momento super rico, apesar de você fazer brincando com a voz sempre um pouco mais baixa, para a criança já ir relaxando, já ir entrando no clima de dormir, mas é um momento rico e é um momento que ela está super aberta a aprender. Não é à toa que a gente fala que as crianças são umas esponjinhas, né? Elas aprendem tudo. Mais uma coisa bem legal é você, tudo aquilo que você vai usar no banho, que você deixe de um... você pode usar brinquedinhos dela mesma. Então, por exemplo, quando você vai lavar o cabelinho da criança, você pode lavar com chuveirinho, né? Normal. Mas, e pode até falar para ela deitar a cabecinha aqui, você lava com chuveirinho. Mas você pode também usar um brinquedinho dela mesma, que é... esse aqui, por exemplo, foi um brinquedinho que meu filho ganhou do tio dele, quando eu era pequeno, e ele já cresceu, então eu peguei e a gente usa como baldinho para lavar a cabeça, para lavar o corpo e tudo. E aí, antes de sair, a gente passa o chuveirinho, né? Que é para tirar todo o sabão do corpo. Então, eu acho que essa é uma dica bem legal que vocês vão gostar. Mais uma coisa que também vale a pena a gente lembrar é o incentivo à leitura. O incentivo à leitura, ele deve ocorrer várias vezes ao dia. E, claro, um dos momentos super legais é a hora do banho, porque a gente pode encontrar vários livrinhos que são de borracha, que são legais, são diferentes, tem livrinho pequeno, tem livrinho com barulhinho, tem livrinho com olhinho. Mas eu deixo sempre uma cestinha, porque eu acho que o incentivo à leitura tem que ser a todo momento, você pode contar uma historinha, aí a criança vai relaxando, vai... Aí você pega os bichinhos, coloca junto com a historinha, como essa, por exemplo, que tem o sapinho, aí eu coloco junto o sapinho aqui, vai lá, o sapinho. Então, eu acho que esse é um momento seu e do seu filho. É bem importante lembrar que os pais, eles gostam muito de dar banho nos filhos, então, pode deixar os pais brincarem com os filhos, porque eles gostam muito. E, mamãe, conte sempre bastante história, porque a história relaxa, história faz a criança abrir os horizontes dela. Se por acaso o seu filho não está querendo vir para o banho, porque ele não gosta de tomar banho, porque ele tem preguiça de tomar banho, porque ele já está cansado e porque ele não quer, ele quer direto dormir, uma das coisas que você pode fazer e um dos recursos que eu uso bastante, é você pegar o brinquedo que ele está brincando e falar que aquele brinquedo precisa tomar banho, que ele precisa dar banho naquele brinquedo. E a gente tem que lembrar que muitos dos brinquedos podem sim entrar na água, nem todos, mas muitos. Como, por exemplo, eu tenho aqui, eu separei aqui dois que meu filho usa muito, que são super-heróis, né? Então, a gente tem aqui o super-herói que ele pode colocar no banho e é muito engraçado, porque ele aprendeu a abrir esse super-herói no meio, nem eu sei como é que faz isso, mas vamos ver. Aqui, ó. Aí ele põe água dentro do super-herói e vai... Então, é muito legal, depois, obviamente, a gente fica aqui meia hora tentando fechar o super-herói, mas ele gosta muito e ele adora e ele fala que vai dar banho no super-herói. E também a bola, né? Qual é a criança que não tá lá embaixo jogando, 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 jogando e não quer de jeito nenhum entrar pra tomar o banho dela? Aí você fala, bom, então tá na hora da gente dar banho nessa bola, né? Todas as bolas podem tomar um banho. A gente não vai deixar ela mergulhada lá o dia inteiro, então coloca no banho, brinca de bola, joga a bola pra cima, dá banho na bola, dá banho no corpinho da criança, a criança vai gostar, vai curtir muito. Bom, hoje, esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aqui embaixo. Sigam o nosso canal, se inscrevam, vai lá na nossa página do Facebook e eu espero vocês até a próxima, tá bom? Um beijo. Very good to see you. Bye-bye.